Eu falei, aquela professora é mó chata e ela fica me dando nota vermelha Ué, eu não tenho culpa se eu não gosto de estudar E se é isso, eu fico assim Ah, o que foi que é isso? Ah, o que é isso? Ai, ai, ai Não, cuidado com o tio Joaquim, ele é tão legal, volta aqui tio Joaquim Bebê Gwen, fica na sua, bebê Gwen, fica na sua Porque eu já tava tendo de comprar o microfone pra ficar com a voz igual a do Atos Ah, mas dá uma boa da sua voz, viu? Olha o canal do Atos, você já assistiu o canal do Atos? Eu adoro, eu adoro fazer Atos e do Steve Uau, muito chato, muito chato Eu gosto de assistir o canal do Prick e do Steve e da G Yes Eu queria poder fazer o monopólio Olha só, Gwen Tá vendo esse helicóptero sobrevoando a gente? Então, né, pois é, o papai tá atrasado Parando, parando, parando no campo de golfe Ah, gente, o cara tá ganhando Ainda bem que o Cargo Bob tem duas balas Parece a voz do papai, maninho Será que o papai veio buscar a gente? Papai parece que entrou pro exército militar no camarão Olha, papai veio buscar vocês, crianças Sai desse helicóptero Sai desse helicóptero Uh, helicóptero no avião, Bocó Tá bom, Bocó Olha só, papai Mostra isso pra casa Agora que eu entendi Ai, ai Tá saindo pra quê? Nossa, papai, você vai ficar aqui E o canal do Porica? E o canal do Porica, papai Porica? Ai, papai A gente vai aonde agora, hein? Agora a gente vai Ah Papai, papai, não Não Bebê-aranha, eu vou acertar o papel errado Eu não quero saber Eu vou deixar vocês aqui Eu vou deixar vocês sozinhos aqui E vocês vão pra casa do, sei lá, de que jeito Papai, papai Cuidado com a bruxinha raveira no meio da rua, hein? Eu vou embora Que, papai Manei o seu horroroso Olha o que você fez O papai deixou a gente aqui Agora a gente vai ter que voltar embora de apê Caramba, eu odeio andar de apê É assim que eu gosto Eu gosto de fazer caminhada Porque eu consigo ganhar criptomoedas Vamos lá Então tá bom, né? Olha só, mas se eu ficar muito cansada Você vai ter que pagar um Uber pra gente Ah, não, não, não Eu acho melhor a gente chamar um Uber E aí, o Uber, velhinha Porque eu sabia que esse mês eu comprei um Air Jordan SE preto e branco E eu também fui no calçado há mais de 10 vezes e comprei muito combo Então, velhinha Eu sei também que você que tá querendo muito comprar uma bruxa de 8 mil reais Caraca, tu é louco? Ah, casaco de pneu Eu vou ficar com a gente nos dentes Olha só, eu tô com 9 reais de limite no cartão de crédito Hoje eu não queria... Ah, mas... Galera, eu vim diretamente da Parfética vendendo um casaco pra ele se perder O quê? A pena, bruxinha, esse carro é seu? Isso, é meu, o carrinho Quanto que você pagou desse carro? Dois reais Ah, é? Eu paguei nada! Ele me pegou, ele me pegou! Olha, 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 olha Pode sair de você, é demais! Você é o melhor irmão do mundo Tá vendo uma lindinha que a vela ficou pra trás Sim, ela não vai precedir a gente pra ficar emocionante no vídeo, não, não Claro que não, claro que não Olha só Vamos logo aqui Ah, quem tá atrás dele? Ah, a bruxinha de touro Ah, a bruxinha de touro tá vindo atrás da gente Ah, a bruxinha de touro Ah, a bruxinha de touroدة Despeça, despeça! Ah, despeça! Vai explodir! A bruxinha de touro Ah, 들�era, palma! Acabou comigo? Ah, ah, mas eles são? Ah! Olha, olha, olha Para ganhar vocês! Ah! Lala, olha, ela ficou pra trás, ela é muito ruim Ah, vai embora, vai embora Ah, vai! Muita palma! Olá! Uam! Ah, olha lá! Olá! Ah! Aaaaaaah! Ai ai ai! Pronto maninha! Achei o bicho no lugar bom! Ai eu acho que aqui ela nunca vai achar a gente porque ela deve tá muito brava com Qual que é a dica que ela vai arrumar? Garotinha te encontrei! Agora eu vou te transformar no cachorro da Patrulha Canina! Hã? Que ela tá falando de transformar no cachorro? Não é lógico que eu falei! Que cachorro da Patrulha Canina! Que cachorro da Patrulha Canina! Má sabia que ela que já está no cachorrão! Hã? 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 Eu quero que eu falei em cachorro! Hã? 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 Tá presa! Agora vocês vão puxar isso pra mim! Hã? Maninha, eu virei o cachorro da Patrulha! Eu tô bem. E agora? Hã? Eu preciso fazer cocô! Hã? 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 Não! 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 Você parece isso, Ramela! O que eu vou fazer? Chimbalai, chimbalai! Um animal eu vou me tornei! Caramba! Cesar! Cesar, mata o Robson! Não! Macaco! Não mata macaco! Agora eu vou andar com isso daqui! Ah! Ele tá levando o gostinho! Levando o meu dedo! Levando o meu dedo, seu ladrão! Não! Não vai ter feno pra ninguém! Olha só! Olha! A arma é poderosa! Olha, maninha! A arma dele é um feno! Olha! Caraca, maninha! Isso! Caraca! Olha! Agora eu vou me transformar em outra coisa, galera! Será que o Homem-Aranha vai aparecer aqui, maninha? Eu vou ficar nessa base! Eu não sei! Eu não gostei de ser cachorrinho! Ai! Crianças! Ai, meu Deus do céu! O que aconteceu com vocês? Eu servo! Eu tô super limitada nessas ações! Não, meu Deus do papai! Porque você não pode usar o menu! Cachorrinhos do papai! Cachorrinhos do papai! Papai agora vai fazer um shimbalai e shimbalei pra vocês voltarem ao normal! Mas o shimbalai do papai é diferente! Quer ver? Ai, papai! Aqui, ó! Shimbalai e shimbalei! Voltem a ser normais! Ai, shimbalai e shimbalei! Meu pai me deixou deles! Ai, graças a Deus! Vocês tem que parar com essa bagunça! Vocês tem que parar com essa bagunça de ficar se metendo com a bruxinha! Agora vamos pra casa, vamos! Papai! Muito obrigado, papai! Vamos pra casa, graças a Deus! Pera aí, papai! Pega o carro roxo! Pega o carro roxo! Não, papai vai deixar a gente dirigir, maninho! Para, para, para! Ah, não! Eles me deixaram aqui! Que merda, hein? A galera, deixa o seu like no vídeo! Deixa o seu like no vídeo!